Para nós é muito legal porque esse ano a gente está fazendo 50 anos de educação corporativa, então é um reconhecimento. Como é que foi? O trabalho foi longo para chegar até aqui? Como é que foi? São 50 anos construindo a educação corporativa, então esse ano a gente ganhou vários prêmios, ganhou um prêmio internacional, que é o Globo CCU, e agora ganhou esse prêmio, foi muito legal.